Olá pessoal, aqui é o Hiryu. Continuando o nosso jogo no Game Dev Tycoon, ano 19, já passamos da metade. Vamos lá então, Residente Zombie recém-lançado. Pô, primeiro no ranking, bom. 500 mil, já passou de 1 milhão. Tá lento hoje, hein. Vamos lá. Sucesso no esperado ano é Residente Zombie. Estou convicente se não peguei falando com eles algumas vezes. Então tá. Vindo logo sua pesquisa. A educação ótimo. Desenilhos de razão é importante. Hum... Precisa de adulto, ótimo. Então tá. Mais um jogo. Vamos começar logo. História alternativa. Estratégia com RPG, claro. PC, claro. O Play System 2. Pega o Inbox. Pega o Inbox. O PS talvez. Pega o PS. A350 mil, licença. Tanto faz. Como assim não suporta jogos grandes? Ah, beleza. Vai o Inbox então. Traco V9. História alternativa de estratégia. If War. Não. If War. Ah, é um nome interessante. Vai esse mesmo. 3D V5. Ah, multi-plataforma. Essa aí é só para a próxima Engie. Tudo bem. Ok. Estratégica. Então o mais importante é a jogabilidade. Estratégica. Claro que vai ter mods. De 58. Hum. 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 Vou achar aqui. Ah. Mudou nada ali. Hum. E essa agora? É. Não. Vou baixar um pouquinho. O principal aqui é a jogabilidade. O principal aqui é a jogabilidade. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. 90%. Vai ver um pouquinho aqui. 90%. Isso. Vamos lá. Hum. 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 Mais de 50 mil forneats. Eu já estou publicando jogos grandes. Continuo em primeiro? Ah, caiu para o segundo. Ah, o Unboxer 260 lançado. Game Nova? Claro. Estratégia... Acho que é design dos níveis, eu acho. Espero que seja. Ah, concorda, está bom. Stand grande, claro. Design dos níveis. Interimência artificial em segundo. Diálogos em terceiro. Isto, foi mesmo. Nossa, eu já quero impérias. Vamos lá então. 4 milhões, passei de 4 milhões, ótimo. 57 milhões em vendas. 650 mil? Não, 70. 70? 719, está bom. 4 milhões no sétimo. Ah, mais dois querendo férias. Vamos lá. Tirem férias então. Vocês estão bem? Que coisa. Vamos lá. Agora fica parado, ia até todo mundo voltar das férias. A expectativa aumentando. Tá bom trabalhar ou não? Como você emboka na rede do mercado? Já? Deve ser também. E a NINVENTO anuncia o NULL. 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 Ah, tá. Finalmente, né? O gráfico é o mesmo importante. Som deve ser o segundo e design o terceiro. Vai tudo ali porém. Como é que estamos aqui? Tá, aqui tudo bem. Vamos aumentar os gráficos. Vixi. Tá, e o som? Tem que ficar assim. Mas todo mundo tranquilo. Seguração da Draco V4? Claro. Confirme. 10 mil fãs. Tá bom. 300 expectativa. Quase 97 milhões. Em 12 jogos. Tá bom. Tendo que agora eu estou fazendo para ele. Sacanagem. Essas férias no meio do serviço não vai dar muito certo. Não, vai terminar já. Não vai dar nem para lançar o jogo. Não, não acessa. Não deu, não deu. Então. Nós estamos no próximo então. Obrigado por estar acompanhando. E até lá. Tchau, tchau.